Ai, eu tô muito feliz. O Júlio me chamou pra sair hoje e disse que vai me detonar de um jeito que eu nunca vi. Tô ansiosa, gente. Cadê meu novinho? Moça, por favor, traz aquele ingrediente especial pra nós. Não, só o produto afrodisíaco japonês que o Júlio arrumou. Ai, top, luxo. Como é que chama esse negócio japonês? Kuxaixang? Isso, mãe ursa. Põe bastante. Vamos deixar a relação picante. Ai, Júlio. Como está se sentindo, bebê? Gostou do produto? Me sentindo um dragão. Logo vira um foguete. Nossa. Um foguete soltando fogo no rabo. Ai. Hum, minha hemorroida tá piscando. Que isso? Eu avisei que iria detonar o seu traseiro. Ué, você tá aquecendo pra quê? É que agora eu vou ser um colírio para o seu olho. Hehehe.